Fala galerinha, fala minha turma, galerinha é o seguinte, hoje vai ter ligação do médico mandando um véio fazer algumas coisas, toda vez eu faço as paradas pra esse véio melhorar pô, é pra tomar banho, é pra ser mais limpeza com a véia, é pra melhorar e o véio nunca muda pô, vou fazer o que véio, eu vou tentando, tamo junto família, se inscreva aí nos canais, dá essa força e deixa teu like, ó lá, ó lá, eu vou chegar lá com papo, vamos lá, vamos lá, ontem ele tava meio tristonho né bom dia, meu sogro é, mamãe é, vovô ué já tá pior que aí ainda tá assim, cabisbaixo, véio, eu disse a tu que tá tudo dando certo, eu já falei com o doutor, pô tu ainda tá pensando em besteira, né é a cabeça, né véio o cara me dá um abraço aqui dá um abraço aqui, pô tua cabeça vai melhorar, pô, tanto a de cima quanto essa de baixo, molenga aí tá uma moeba sabe o que é uma moeba? fica de boa, meu coroa, fica de boa, você vai passar, pô vai passar, isso aí é só uma fase isso é só uma fase ruim tu parece que tu tá achando, tu tá achando bom, tá alegre tu, 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 tu vendo uma situação dessa, tu tá rindo o senhor fica triste feito senhor, vai ficar duas pessoas tristes um tem que animar o outro, é assim que é um amigo, pô parece que tá alegre parece que tá achando bonito, a minha situação vovô, um amigo é pra ajudar o outro nessas situações então é o seguinte, se eu ficar aqui triste hein, meu Deus vovô, o senhor tá, tá, tá broxa o senhor tá, tá, tá ruim vai ser pior pra tu eu tô dizendo que vai ter um jeito aí falei com o doutor agora de manhã deixa eu dizer a tu fala com ele, mané falei com ele comecei com ele oxê dei logo um toque pra ele porque é o seguinte, vovô ele é um homem cheio de trabalho aí ele der pé de manhã escutei um enzoado estranho tu tá onde? ele só tô no metrô que eu vou de ônibus pra, 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 pra ele vai de ônibus, é mané de ônibus, mané ele tá quebrado, é mané o que é que ele tem que ele não tem carro não, é mané vovô, o rico gosta de fingir ser, ser, ser pobre ele sabe o que ele faz? vai pra cima eu vejo por aqui é diferente por aqui é o pobre querendo ser rico o pobre não pode comprar um comprar um carrinho a duzentos da prestação mas ele faz o contrário ele gosta de fingir ser pobre porque o povo não fica ligado no dinheiro dele sabe como ele é esperto ele vai pra fila de sopão, vovô pega um pão ele vai pra fila de sopão você é um miserável, mané você é, mané um homem um homem um doutor formado vovô ele ele gosta dessas coisas cada um tem a sua vida vai ver vai ver a infância dele ele foi sofrido ele vai pra não, esse agora esse é pirangueiro, mané esse é pirangueiro ele é ele é ele é ele não perde um reanão me lembro que na cantina a tia antigamente centavos era difícil a tia ficou devendo cinco centavos pra ele ele esperou a tia sair da cantina e deu um quebra nela, pô foi não, mané olha, o que eu tô dizendo a tu cinco centavos você é ruim aí é melhor a gente nem querer fazer amizade com essa peste, mané só diz, grama não, mas ele trabalha bem trabalha bem eu falei com ele aí ele disse assim olha mané, mané, mané e a consulta dele é cara, mané essa ele não cobrou o senhor não se preocupa com isso, não é, cobrou que foi uma pô, pô é meu amigo, pô essa, pô, não sei mané é meu amigo mané, quando eu vejo um camarada um camarada rico que ele vai pra pegar o motor pegar ônibus numa greve de ônibus dessa que tá ele quebrar o ônibus que ele ia tá pra lá pra sair de ônibus é olha, é porque ele é piranga vovô, ele é piranga vai economizar a gasolina o carro dele é de 96 o ano 96 sabe quantos quilômetros ele rodou com o carro dele? 4 mil quilômetros só o carro tá quase zero vovô, ele anda pouco de carro pois tô dizendo aqui é, ele é assim sempre foi assim mas aí a consulta é de graça agora é porque eu sou amigo dele, né aí o seguinte sem se preocupar não que eu vou tentar fazer o máximo pra baratear primeiro se a gente fosse lá no hospital agora na restauração ver ele lá é perigoso sabe por que é perigoso? porque o senhor vai ficar se locomovendo vai ficar andando isso pode até não é bom eu ir não é bom o senhor tá nem se mexendo muito sabe vovô não é bom o senhor tá nem se mexendo muito andando muito porque a gente não sabe o que é não sabe o que é é bom o senhor ficar paradinho esperar ele ligar ele vai ligar pra mim agora de manhã meu problema é que eu não tô arrochando nó não é nada demais não é que eu não tô arrochando nó muito tô arrochando mais uma vez que é esquisito deixa eu fazer uma pergunta pro senhor eu posso fazer uma pergunta pro senhor eu tenho que ter em janeiro meu pai com 103 anos tá funcionando direitinho então isso não é pai Silva tá com a festa o senhor tá envergonhando a família eu não quero nem que ele saiba disso não não deixa eu dizer um negócio a tu como é que tá o teu irmão de dois anos tá bem? tá ele ali tá já sabe falar né já sabe falar já já leva o menino pro cabaré pro negócio vai levar o menino com dois anos pro cabaré vai te laxando não deixa eu perguntar um negócio sério ao senhor agora é assunto sério mesmo ele mandou perguntar ao doutor o senhor de manhã o senhor mija muito mija de manhã de tarde de noite é mija muito isso não tá atrapalhando não né não não isso aí tá sentindo alguma dor não 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 ardendo não não então mais uma pergunta o senhor quando mija o senhor peida ah quando o senhor mija de manhã o senhor dá uma peidadinha diga-se é sincero que tá aí tu só aqui aí vem né aí vem mais pra mais ou mais pra menos de manhã de manhã quando eu vou mija já peide logo isso aí eu não vou mija quando eu vou mija sai logo peidinho isso aí isso aí isso aí isso aí triste só pô meu Deus do céu tô contigo tô contigo como é que tu sabe disso tu é doutor também que ele me falou quando a pessoa começa a mijar e peidar de manhã cedo já é o primeiro vestígio o ruim é cair o ruim é o primeiro vestígio que pode cair a sua loloca Deus é o livre a Maria Deus é o livre do acolo ele mandou mandou ligar cedo deixa eu ver se ele tá tu falou até desse peito também foi peidinho falou esse peidinho mijou e peidou é caso sério meu vô é caso sério o senhor tá é caso sério deixa eu ver se ele tá aqui olha lá mas não se preocupe não vovô que a gente vai dar um jeito é que a pessoa não vai se preocupar com os negócios desses a cabeça uma bronca a cabeça não endode não é mas que a cabeça não 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 é nada não é disse alguma notícia vovô eu vou dizer eu vou dizer um negócio ao senhor vovô eu fiquei sabendo do negócio aí mas vou ficar sabendo de que mano vou ficar sabendo de que vou ficar sabendo de que nada dessas coisas só porque tu vai fechar de novo não pra gente saber falar porque tu vai ficar fazendo isso se tu ficasse sabendo de cacete foi que porra tu ficasse sabendo calma ficasse sabendo de que isso vale afetar a pessoa é uma porra já está acessado calma se essa porra tiver de cair vai cair e se tiver ganha lascou tudo aí ganha mano calma calma se ficar estressado assim eu não vou falar não não vou falar nada é o que mano oxe mas diga aí diga aí diga aí vovô eu exaliquinha disse que ela estava se arrumando sabe vovô se arrumando pra que mano tá arrumando pra que pro shopping né vovô pra passear foi pro shopping ela e a irmã mas só isso rapaz pra que esse medo tu tem medo né vovô claro mano claro oxe quem é que não tem medo de gás não não sabe perrena não deixa eu ver se eu falo com o doutor aqui não tem medo de nada de tudo no mundo mas de gás todo mundo tem quem é que não tem medo de gás se for outra coisa tudo aí mano se for gás tudo aí é rapaz eu estou com o senhor não é isso não oxe ó aqui ó não gosto de gás não não gosto de gás eita eu acho que é o doutor não gosto de gás muito mas não tem gás não deixa eu ver se é o doutor não tem medo deixa eu ver se é o doutor aqui peraí alô oi bom dia bom dia doutor ô meu filho mas que dificuldade pra falar com vocês o telefone tava tendo é ocupado o que foi vem mais pra cá vovô vem mais pra cá não é porque é porque mas o nome dele não esqueci até o nome dele cacho pinto doutor cacho pinto bom dia doutor bom dia eu cacho pinto também tudo bom doutor doutor uma curiosidade que meu sogro ficou aqui ele queria saber porque o senhor anda de ônibus deixa eu falar vamos falar vamos falar porque ei ei a gente faz logo intimidade com ele sabe o que o senhor gosta de andar eu disse a ele eu disse a ele que era porque tu era pirangueiro na época da escola na época da escola tu desce um murro na cara da da tia da merenda por causa de 5 centavos não foi verdade ai deixa ele falar o senhor mas o mané vai falar não é o negócio dele o mané ele fica desateado ai bicho ai a reina ai ai tu desce um murro na casa tu desce um murro na cara da tia da merenda por causa de 5 centavos deixa pra lá mané isso já passou mané vamos resolver o meu negócio da minha bitaca mané toca a porra mané os caros já beber ocaína e tudo conversando oi ela